Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao episódio nº 52 sobre criatividade. Vamos passar um minuto em silêncio para invocar o Ser Supremo. Amém. Sejam bem-vindos. Então, dar uma introdução sobre o Mike George em forma de poema. Ele é um autor de 16 livros sobre o desenvolvimento da autoconsciência. O cultivo da inteligência espiritual e a libertação do sofrimento emocional e a criação de uma maneira mais iluminada de viver. Então, para citar alguns desses livros, é Ser Você Mesmo, Não Fique Louco e Fique Sábio. E os sete mitos sobre o amor, estar além da crença. Ele também é gestor e tipo coach espiritual. E tem uma perspicácia e humor, onde reúne as três chaves do século XXI. E são autoconsciência, é um deles. Segundo, a inteligência emocional. E o terceiro é a desaprendizagem contínua. E ele vai falar um bocadinho sobre isso nessa criatividade. E nesses últimos 30 anos, ele tem orientado e facilitado o desenvolvimento pessoal de líderes e empresas, comunidades em mais de 30 países. 30 anos e mais de 30 anos em mais de 30 países. E agora apresentado em forma de poema, temos hoje conosco o nosso irmão muito querido Mike, de quem, de fato, é um microfone muito capaz para ser como Supremo. As suas palavras ajudam o entusiasmo de todos a aumentar, como se ele percorresse às alturas, mesmo estando de bicicleta. Ouvindo, temos uma atitude espiritual como um aumento de salário, elevando, acima de tudo, todos os conflitos e não haver nenhuma margem para antipatia. Porque, em um nível da alma, todos nós somos realmente iguais. E agora, algumas frases sobre a criatividade em forma de poema. Criatividade é uma qualidade que nos ajuda a ser capaz, nos afasta da sensação de sermos miseráveis. Por vezes, na vida, eu encontro-me muito vulnerável. Então, sinto-me paralisado com a sensação de ser incapaz. Mas, com o poder do Supremo, isso ajuda-me a habilitar. É como se mover na vida como um motor duplo. E, ao escutar a versão do Supremo, como se fosse uma parábola. Então, agora vamos fazer a apresentação oficiais com a Cláudia. Agora é consigo, irmã Cláudia. Muito obrigado. Om Shantim. Eu verdadeiramente aprecio as suas palestras. E eu me recordo, quando você esteve em Vancouver, foram tantos livros. E nunca tínhamos vendido tantos livros na nossa vida. Como se calhar foi no Reino Unido. Mas, havíamos tantos e não foi suficiente a quantidade de livros. E isso é uma coisa que eu mantenho sempre comigo, porque foi um momento muito precioso. Então, muito obrigado por estar aqui hoje também conosco. Eu tenho a certeza que todos estão muito felizes por estar aqui para escutá-lo. Então, queria oferecer esse buquê muito criativo. E, como você pode ver, são cores e naturezas de flores diferentes. Mas essa daqui é especial. Ah, porque isso é tipo de... Eu não percebi sempre que ela disse de cenoura, ou uma coisa assim de gênero. Então, muito bem-vindo conosco. Obrigado. Eu aceito as flores. Eu estava esperando que você, tipo assim, colocasse essas flores como se fossem na luz. Então, muito obrigado. Obrigado, Manoji. Eu gostaria de dar as boas-vindas por um momento. E há muitos... Ou seja, tudo aquilo que ele falou na apresentação foi muito bom. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Muitas coisas... Aliás, desculpa. Muito obrigado por haver tantas traduções em vários idiomas. Assim, abrange muito os países do mundo. E se eu tiver a andar muito rápido, me avisem para poder abrandar um bocadinho. Porque depois, com esse entusiasmo, às vezes a coisa acelera. Então, umas verdadeiras calorosas boas-vindas para abordarmos essas ideias da criatividade. Isso soa como se fosse um valor. Mas é mais, para mim, como se fosse um processo. Um processo criativo. Que é algo que eu acho que todos têm numa certa extensão. Mas se colocar a palavra assim um bocadinho, ou apanhar o final da palavra, o tivite, a nível do inglês, não é? É uma coisa mais de atuar. É como se fosse uma coisa intangível. E se for ver e notar, isso é uma coisa assim que está para esse lado do intangível. Mas a criatividade, ela tem um lugar não através das mãos, mas as suas origens são muito mais profundas que têm a ver com a consciência. E é muito difícil encontrar esse nível cromático em uma hora e meia para que todos no mundo inteiro conseguissem entender esse significado da criatividade. Mas essa apresentação, digamos, vão ser em duas partes. A primeira é ver a parte desse processo mais exterior, mas mesmo assim a referir-se como um processo interior, tipo o que conduz essa criatividade. E a segunda metade tem mais a ver com a criação. Como é que nós criamos? No nível da nossa consciência. Então, há uma forma de falar com vocês que todos têm que... Ou seja, são conscientes. Portanto, vocês falam através da consciência. Isso é uma coisa estranha de ser assim tão direto. Mas, por exemplo, há muitas pessoas que escutam e estão conectadas e às vezes não entendem isso. Mas todos são consciente. Então, estamos sempre a referir isso. Portanto, a partir dessa ideia, basicamente. Mas aquilo que eu pergunto às pessoas, ou eles perguntam para mim, o que é mais provavelmente frequente, então, qual é o propósito da vida? E, na verdade, você não pode, tipo, colocar essa ideia num cesto. Por exemplo, a criatividade, a criação. É o propósito da vida. É por isso que nós estamos aqui. Para mim, não sei se pode ser para si ou não, mas isso levanta muitas questões e que precisa de muitas respostas. Mas, para mim, o propósito da vida é criar a nossa história. Nós temos a oportunidade de participar na história dos outros, com certeza, mas, em primeiro lugar, é criar a nossa própria história. E, conforme nós criamos a nossa história, ficamos mais ouvidos na história dos outros, então, é como se nós desaparecêssemos nessa grande história, na grande história da vida. Então, a criatividade, nesse sentido, é um nível mais profundo. Então, o propósito da vida é ser criativo. Mas, se você olhar num sistema mais educacional, você pode reparar que é que nós não somos ensinados a sermos criativos. Portanto, normalmente, é o oposto. Portanto, é ensinado suprimir essa criatividade em nome da funcionalidade. É como se nós estivéssemos canalizado neste mundo e suprimir a nossa criatividade, as nossas capacidades, criar esse instinto da vida em si mesma. Então, isso é um tema do qual é muito abrangeito, com muita pesquisa, de explorar mesmo a nós mesmos. E esse tema devia estar, por exemplo, ser colocado num pedestal e ser colocado como o número um. Porque até como Deus pode estar envolvido na nossa vida, isso nos dá a oportunidade de ser criativo. Então, deixe-me mostrar algumas ideias ou alguns pensamentos. Do meu lado, claro. e eu sei que vai ser, vai trazer muitas perguntas, mas eu sempre digo que vocês têm de ver isso por vocês mesmos. E vocês criarem o seu próprio mapa, o seu próprio território. Portanto, pensar por vocês. Portanto, essa é uma parte mais profunda da consciência, que é a verdadeira identidade de nós mesmos. Porque nós temos esses impulsos criativos e de onde é que eles vêm. Então, deixe-me partilhar algumas ideias convosco e vamos ver se isso, por exemplo, chega ou alcança a sua mente. Então, deixe-me partilhar aqui o ecrã. Vamos fazer isto, e agora isto, e agora fazer mais isto. E nós podemos ver que estamos a explorar o episódio 52, eu creio eu, como o Manoji falou, sobre a criatividade em si. a consciência é por natureza definida como criativa, mas ela tende a ser ensinada, mas para ser feita de uma forma racional, e nós tendemos a ter uma parte intuitiva. Então, tentamos cultivar isto. Então, a racionalidade versus a intuição. primeiro de tudo, nós olhamos naquilo que nós estamos mais familiarizados, principalmente aqueles que fazem meditação. Então, essa tendência de ver pela intuição, então, tende a ver esses sentimentos profundos, esse conhecimento, então, esse processo da consciência. Então, a intuição, ela vem do subconsciente, que é uma coisa que está mais profunda dentro de nós, e é preciso muito mais profundidade e tempo para cultivar isso, nesse espaço exterior, porque nós estamos muito ocupados com as coisas exteriores, e ficamos a pensar ou preocupados nas coisas, e não temos essa tendência para dar atenção o que é que está dentro do nosso subconsciente. Portanto, a ideia do que isso é, do subconsciente, então, dessa consciência que nós falamos hoje. E uma das coisas tem a ver com pensamentos e sentimentos, portanto, é a lógica, a análise racional. Não estou a dizer que é certo ou errado, mas eu estou falando no nível profundo, aquilo que nos ajuda a lidar com as coisas que são maiores e que tendem a separar as coisas em si, ao invés de colocar as coisas juntas, ou seja, sintetizá-las, trazer ideias juntas. E na comunicação social, no mainstream, no contexto social, tem essa ideia do cérebro esquerdo e cérebro direito. Um tem a tendência de ser mais racional e o outro, o direito, mais a nível da intuição dos sentimentos. Uma coisa mais profunda, uma consciência mais profunda. Isso tende a ser como partes iguais. Então, haver esse desafio por alguns momentos. Então, o racional tende a ser científico, isso é uma explicação, uma coisa mais visível daquilo que nós estamos a ver, e não tanto com aquilo que é mais invisível, e a intuição tem mais a ver com a parte espiritual, com o invisível, com os aspectos mais profundos da consciência. E como eu disse anteriormente, é o outro lado da nossa consciência, o lado de fora da nossa consciência. E também tem a ver com a organização, tanto a parte racional, como gerir as coisas, como as coisas são pensadas, explicadas de formas equilibradas, enquanto um líder tem a ver mais inclinado a ver com as pessoas e com as partes intangíveis, a ver as emoções, então é capaz de lidar com uma parte mais efetiva, por assim dizer. Então, desenvolve essa liderança ou racionalidade numa certa extensão, por assim dizer. então há uma posição entre os dois sentidos ou dois lados se você quiser. Isso é o que as pessoas veem, a consciência a processar em diferentes níveis. Mas para mim, há duas energias aqui, a energia física do cérebro ao hemisfério esquerdo e o direito, e os cientistas estudam isso, e eles veem isso, esses aspectos do cérebro, e dão essa luz, por assim dizer, com padrões diferentes de pensamentos, diferentes níveis de conscientes alcançados, mas aquilo que ainda não está muito a ver com o esquerdo e o direito ou as trevas e a luz tem a ver com a consciência e o subconsciente. Portanto, o que é que está dentro do subconsciente? Você não tem essa consciência de momento a momento. Então, é claro, é que isso que nós fazemos a meditação, aqueles que são sábios ou os que refletem, eles dizem que há um memorial, é muito mais importante mergulhar no subconsciente e encontrar os valores, os tipos de valores se você quiser, ou em vez de existir lá. Ou seja, não tem a ver com o cérebro físico, mas tem mais a ver com a consciência. e isso ilustra a diferença do mundo dessas duas energias, como é muito mais material e a outra imaterial. E a melhor forma de descrever a consciência é a metáfora do iceberg, basicamente. Então, tende a ser 15% a nível da consciência, daquilo que você tem consciência, dos pensamentos que você está a ter agora, por exemplo, mas cerca de 90% está debaixo da superfície, que você não tem consciência a nível dia a dia. E mesmo assim, há muitos que falam hoje em dia que o subconsciente tem uma tremenda e poderosa influência nos seus pensamentos, nas suas decisões, nos seus sentimentos, emoções, etc., na sua vida inteira. porque nós vamos cavando mais profundamente para descobrir o que é que está lá no nosso subconsciente. Então, é cavar profundamente para ver o que influencia os pensamentos, as decisões, etc., à superfície. Então, há workshops, há livros que têm muitos pensamentos de como mudar o subconsciente para se tornar consciente e coisas que sejam então, que têm uma influência muito mais valiosa, por assim dizer. Então, há três contextos primários para usar o racional como intuitivo. O primeiro é quando você enfrenta problemas práticos. então tem a racionalidade que vai tentar resolver esse problema, pensar, analisar para enfrentá-lo, para tentar encontrar uma solução, chegar a uma resolução. Portanto, é cerca de 80%. Na maior parte das pessoas, não todas, mas a maior parte da pessoa, 80% do racional e cerca de 20% do intuitivo. Mas é claro que isso varia de pessoas para pessoas. Mas normalmente é o que fazemos. Depois os artistas, os pintores, os criativos que têm esse impulso criativo, é o contrário. Eles usam a capacidade racional muito pouco e aí tem a intuição que é muito maior e aí eles sentem-se melhores ou corretos. Então, eles não têm que pensar tanto pelo processo. Portanto, pensar para eles é como se fosse a duvidar. Acho que é isso que ele disse. Então, quando você verdadeiramente explora isso, você dá prioridade a isso, você vê a verdade. Então, quanto mais você pensa em algo, mais você cria dúvidas. É como você joga golfe. Então, você não está a pensar onde estão os seus músculos e como vai fazer para atingir a bola. Portanto, quanto mais dúvida você tem, por exemplo, o pintor, ele vai pegar e vai pintar. Enquanto o que joga golfe, ele vai pegar o seu taco, vai escolher o taco e vai dar na bola. Isso é uma coisa automática, um movimento intuitivo. Mas depois isso tem também um outro contexto que tem a ver com os relacionamentos. E aqui é uma grande confusão, porque os relacionamentos são uma grande confusão, a liderança, a vida. Então, muitas pessoas são muito racionais e pensam em tudo, nos relacionamentos, as pessoas, encontram razões, uma explicação racional daquilo que está acontecendo. Enquanto as outras pessoas mais intuitivas não querem se preocupar muito com isso, é uma forma mais oposta, por assim dizer. Então, por isso é que está esse ponto de interrogação. É uma verdadeira grande mistura com a vida em si mesmo. Então, o ego, ele sabota, ele sabota esses três, faz sabotagem com esses três, porque ele está, ele quer chegar a uma emoção. ou seja, ele vê isso como o caminho, ou seja, o distúrbio, a distorção da consciência do seu corpo, aquilo que você está a pensar, a tomar decisões, e decidir, interpretar, ver a sua perceção das coisas, daquilo que as pessoas estão a fazer. mas quando surge a emoção é como se fosse roubar a sua consciência ou sequestrar a sua consciência. Uma pesquisa que foi feita, nós notamos como a emoção sabota o ser intuitivo. Então, isso vai para um outro sentido, a emoção vai para uma direção que está a sabotar o intuitivo. E vocês podem entender essa química de como as coisas funcionam, entender, porque, senão, vocês vão ver que o ego está mais identificado comigo mesmo do que aquilo do que eu não sou. Portanto, é isso que o ego cria, eu identifico-me com alguma coisa daquilo que eu não sou. Pode não ser nada, por exemplo, uma ideia filosófica, por exemplo. Então, eu fico armadilhado nela. Então, pode ser um desafio. Isso pode ser, por exemplo, um objeto que pode ser movido ou pode partir-se. Então, isso vai mudar a minha opinião, o meu apego que está identificado com aquilo. Então, vai haver um distúrbio, e seja em que lado for. Então, o meu consciência vai ficar preso, por assim dizer, nessa emoção. Então, muitos vão ter uma pergunta, mas espere um bocadinho, mas a emoção tem algo de positivo? Então, o amor e a felicidade são emoções, mas vamos voltar isso no final, com relação às perguntas que nós podemos ter. perguntar. Eu também posso responder algumas coisas durante a palestra. Então, vamos continuar. Então, uma coisa que nós utilizamos, e às vezes, é nós perdemos a nossa criatividade por causa daquilo que nós somos ensinados é suprimir a nossa criatividade. E eles, as autoridades, talvez, podem entender ser criativos. e nós podemos julgar que somos mais inteligentes do que os outros. Então, o que é que é feito? Suprimem a educação, tudo reprimido, as crenças, não é bom ser criativo, não pensar muito, porque isso vai trazer tipo revolucionários e coisas assim do gênero. Então, tem a ver com sistemas. Então, é um tipo de... a criatividade está lá, nós temos consciência delas às vezes, mas nós temos a tendência de reprimi-la. É isso que nós estamos a falar. Então, é por isso que você vê no passado, há 20 anos atrás, muitas pessoas escreverem livros, fazerem seminários e realizar, a fazer transmissões ao longo do mundo e a dizer para todos, sejam criativos, acordem, usem a sua criatividade e cria a sua jornada de vida através da sua vida. Não seja a vítima e nem ser aquele que executa, ou seja, seja apenas criativo, cria a sua vida. Isso fez com que surgissem muito mais formas de ser criatividade. Então, começou a surgir as perguntas por cada tipo de crença. Então, essa era uma aperta, uma parte dessa do acordar, se despertar. Então, você começou a questionar tudo. Há duas formas de perguntar. Uma é a resistência, ou eu não gosto. Não tem a ver com resistência, não é? Eu não concordo consigo, eu estou a resistir a essa ideia. Mas havia essa pergunta da curiosidade. Então, quando você questionava a nível da curiosidade, você estava aberto para ir ver ângulos mais profundos, ver coisas diferentes, e basicamente significa o quê? Você estava aberto. Então, é claro, nós fazíamos as perguntas e depois ia num certo contexto de uma situação que, de repente, fechava qualquer disponibilidade de pergunta. Então, isso não era fácil para nós. E por isso que, então, há áreas em particular e havia muitas pesquisas com um assunto em particular. E depois nós começamos a realizar que nós não sabíamos e temos que realizar as possibilidades. A possibilidade de pensar de ser uma forma criativa ou de pensar criativo. Então, isso era uma coisa extraordinária. Então, o que mais é que eu posso realizar? Então, aí que tocou uma espécie de um filme. Então, é como a aprendizagem das crianças. Eles veem um filme e eles esquecem o passado, mas eles estão, tipo, a brincar uns com os outros nesse momento. E assim como eles criam o seu desenvolvimento de crescimento, então eles aprendem de uma forma mais, ou seja, de brincar, por assim dizer. mas depois havia as ideias comuns de muitas pessoas que tentavam num certo nível. Aí começavam a fazer, tipo, aquelas brainstorms, ou seja, colocar as ideias e discutir ideias. Então começavam a escrever todas as ideias, todas as soluções possíveis. Então, era um processo de eliminação. então há muitas ideias e as pessoas mais gostam de dormir quando as coisas não funcionam, nos desafios. Elas gostam de dormir, então fazem-se uma pergunta e então vai se pressionar. Acorda de manhã e as perguntas estão lá. Eu não sei de onde é que é, mas o que acontece é que há uma questão e você vai para o seu subconsciente e por que é que você está a dormir? E ele está a trabalhar de uma certa forma, num problema, então você acorda, está consciente outra vez e vem a resposta. Isso funciona com alguns com relação aos problemas e desafios. Mas é por isso que eu escrevo e eu ando. Eu escrevo livros, artigos e por aí além, mas normalmente eu tenho as minhas experiências, e os meus pensamentos profundos quando eu estou a caminhar. Eu não presto atenção às coisas que estão ao meu redor conforme eu estou a caminhar. Então, eu sou capaz de fazer conexões na minha mente e eu estou tão relaxado que essas conexões surgem e eu começo a ver o que é que eu preciso de falar e dizer basicamente. então, escrever e caminhar. Talvez não os dois ao mesmo tempo. E alguém que você confia, por exemplo, você pode conversar bastante com elas, partilhar ideias, escutá-los, escutar a si mesmo, escutar eles, aquilo que você está a fazer com as ideias deles ou com as suas. Portanto, dialogar nesse processo. Então, o diálogo é duas pessoas juntas à procura de encontrar um significado profundo das coisas. Então, quando eu falo com alguém, eu estou nesse processo de diálogo o quanto possível que é suposto ser de uma conversa. E nesse mundo, muitas vezes, tende a ser uma a falar com a outra e a tentar provar um ao outro a sua crença e etc. Então, essa tensão. Então, como é que eu posso falar com essa pessoa de tal maneira que ambos possamos ser de uma forma profunda para nós mesmos? E é claro, depois tem a meditação. A meditação nos ajuda a ver mais uma vez os aspectos profundos que você ainda não teve tempo porque você está muito ocupado a pensar demasiado. Então, a meditação vai trazer esse relaxamento da mente e você começa, então, a ter profundas visões, por assim dizer. Então, não é só a consciência do eu, mas sim daquilo que está a acontecer com o eu. Então, esses aspectos mais profundos das perceções do seu entendimento, aquilo que você aprende ou está a aprender. Aquilo que nós reparamos, questão à procura de uma nova carreira, quem sabe, tudo aquilo que nós sabemos dos anos que passaram, uma coisa que nós falamos que é essa maneira de pensar criativa tem a ver com esse design do pensamento, ou seja, esse contexto de como, como é que vamos dizer, criar através do pensamento, seria o design gráfico, não é? Portanto, a forma que nós comunicamos através do pato visual, coisas mais clássicas a nível de uma carreira, por exemplo, a nível da publicidade, do marketing, ou algo parecido com isso, e depois tem aquilo que nós chamamos de como são os produtos, vamos falar com as matérias, os produtos, o mundo material, e todos os resultados que vêm através de um objeto que é consumido pelos outros, esse produto que foi feito ou criado. Então, isso é uma coisa que é importante para o mundo. Depois tem a parte do serviço, que é uma coisa que é semi-material, portanto, tem a ver com uma espécie de uma interface, por assim dizer, utilizar esse princípio enquanto uma equipa, ainda mais nos dias de hoje, são aquelas pessoas que estão à procura de ganhar mais dinheiro, então, querem criar novas experiências, novas formas. Então, são muito criativos a nível básico, eles usam a sua criatividade e depois vem essa parte cultural que tem a ver com o imaterial, com a transformação e o mesmo nível da sociedade e das organizações, onde a mudança acontece e que são dirigidas ou conduzidas através de um processo criativo e nós podemos ver aquilo que está acontecendo no mundo nesse momento, nos países mais do que outros, onde há uma transformação da forma como nós vivemos as nossas vidas e como nós estamos conduzidos a conduzir a nossa vida de uma certa maneira. Então, nós estamos a falar aqui na nossa área de vida, por assim dizer, que tem a ver com a criatividade. Você não pode ser criativo o tempo todo. Então, a palavra-chave é pensar. Você não pode deixar de pensar. Você está sempre a criar pensamentos e os pensamentos vão estar augures. Então, nós tentamos pensar muito menos, mas não é possível não pensar. Então, vamos ir um bocadinho mais profundo nesse processo da criatividade e de dentro para fora. Então, as manifestações exteriores desse processo criativo. Então, vamos explorar um bocadinho do lado interior e é muito frequente eu ajudo as pessoas a verem que são responsáveis por tudo que eles pensam e fazem. Alguns podem pensar que isso é uma coisa assim muito normal, mas é ver que todos são responsáveis por o que sentem, por coisas que acontecem na vida e, na verdade, isso é uma como se isso fosse uma repercussão, por assim dizer. Então, essa é uma forma que eu tento ajudar as pessoas a realizarem que você realizar, ou seja, eles realizarem por eles mesmos nesse processo como se fosse de abrandar para que tentassem entender o que verdadeiramente está a acontecer. nesse momento do dia a dia. Portanto, nesse momento que eu estou a criar a vida e aquilo que nós fazemos mais é ter pensamentos. Sim, criamos pensamentos, faz parte da nossa criação, isso tudo passa na nossa consciência e nós podemos ser influenciados, mas aí nós escolhemos pelo que queremos ser influenciados e que moldam os nossos pensamentos. Portanto, normalmente tem a ver com sentimentos e emoções e essa parte mais desafiadora, por assim dizer, que é os pensamentos que criam os sentimentos e as emoções. Então, nós temos que abrandar e olhar para tentar ver as causas e saber que provavelmente a causa pode ser eu daquilo que eu estou a sentir. então tem a questão da atitude, as situações que acontecem, etc. Isso, então, vai chegar ao meu comportamento em determinado momento e eu fazer de novo e de novo isso vai se tornar um hábito. Então, eu vou criar, então, a minha personalidade. Esse é o processo criativo que está a acontecer sempre. Isso tudo a nível dos meus relacionamentos e vai moldar o meu destino e vou interagir com esse mundo e com as pessoas. E isso é o que está a moldar o meu destino. E talvez uma pequena coisa que está a faltar aqui são tomar as decisões, as decisões que eu tomo sobre quais são as minhas atitudes, aquilo que eu estou a fazer. Então, se eu ainda for um caminho mais profundo, e pode ser um bocado difícil ver essa parte do processo, mas ainda mais profundo, eu reparo que o que está a moldar os meus pensamentos. Então, essa é a minha perceção. Então, se você acredita o que é que molda a sua perceção, se você está a ver o mundo num sítio perigoso, então você vai interpretar os eventos como os perigosos. então você está sempre a ver pelo pior. Então, seus pensamentos vão ser gerados sobre aquilo que você sente a nível dos medos e ansiedades. E tudo isso vem das suas crenças ou do seu sistema de crenças. Então, é difícil ver essa conexão numa vida tipo ocupada e que está a acontecer muito rápido. Então, o que acontece é que nós cometemos um erro. nós ficamos apegados a todas essas coisas. Ficamos apegados à perceção, às nossas diferentes atitudes com relação às pessoas, porque quando estamos apegados a algo, isso dá um falso sentimento de segurança. Então, a procura desse sentido de segurança, esse sentimento de segurança é por causa que o medo ou do medo está por detrás. na maior parte das crenças que nós estamos a tomar é muito mais do que ser criativo. Portanto, nós sentimos essa insegurança porque estamos à procura de momentos de segurança. Então, nós ficamos apegados. Eu sempre faço as coisas dessa maneira e faço esse... Então, estou sempre a pensar, estou sempre a ver... Então, é isso que eu quero. Portanto, é esse pequeno momento de segurança. Mas é claro que isso não dura muito. Porque você está sempre apegado aos desafios da vida, às pessoas, às situações. Então, o que quer que você esteja apegado é esse desafio. Como eu disse antes, isso vai ser onde vem e surgem as suas emoções. Então, passa a ser emotivo. Então, as três famílias primárias... Foi tão rápido que tem a ver com a tristeza, mais duas coisas que eu apanhei. Então, isso vai criar esses sentimentos. Esses sentimentos vão processar as emoções. Então, essas três emoções, medo, o apego às coisas, vocês têm consciência disso, mas a ansiedade também, é daquela de você perder a presença ou a vida, coisas assim, e tudo isso ocorre na sua consciência. E você não tiver um apego em nenhuma dessas coisas, então não há nenhum medo de perda, porque não há nada a perder. O medo tem sempre a ver com perda de alguma coisa. Então, a tristeza vai sempre seguir a isso, porque é uma coisa aparente perda daquilo que você está apegado. Por isso é que chega a tristeza. Isso continua sempre. Portanto, o que acontece é o quê? Um estresse a nível a nível dos nossos sentimentos e emoções. Portanto, eu me sinto tão estressado ao longo do tempo e depois já fico com raiva. Aí depois eu vou dizer estou triste. Portanto, isso tem a ver com o estresse, tem a ver com as emoções que nós estamos a sentir. Então, se nós vamos para o estresse, quando nós estamos estressados, nós nos fechamos. Nós fechamos você torna-se defensível ou você então vai colocar isso nas coisas exteriores que estão a estressar a si mesmo. E depois outra forma de estresse é o conflito. Então, você tem essa perda de perder algo, então, entre em conflito com o monstro, porque não estão a andar aquilo que você está à espera. Porque aos desejos que você está à espera, e a maior parte, se calhar, você tem isso em mente, e elas não dão, por exemplo, a dar esse respeito para si. Então, você está nesse estresse, basicamente. Ou então, há apenas resistência, você resiste nas situações pessoais, porque você acredita que você está a perceber aquilo que está a ser criado como o seu estresse. Então, você realiza que você é o criador. Então, você resiste a isso. Você fecha-se outra vez, você fica nesse estado de resistência. E é por isso que é o desafio para todos nós. E esse é um desafio que eu olho há décadas. E isso é só uma coisa com a qual eu trabalho. E vejo que o sofrimento que eu estou a criar, portanto, eu estou a programar para não me sentir tão desafiado. Eu continuo a trabalhar em tentar dissolver ou dissolver, não é resolver, mas dissolver o meu papel de cada conflito. Isso só acontece de um lado. Quando um lado está preparado para dissolver a sua contribuição para o conflito. então a minha contribuição é raiva. Então eu tenho que dissolver essa raiva e então eu vou poder cooperar com outra pessoa. Não importa qual seja o estado que ele esteja, mas eu posso dar a minha contribuição para esse conflito e depois eu aceitar tudo e todos mesmo que estão em dor, mesmo quando eles estão a dizer que eu estou errado, o que eu sou, seu resultado. Então aceitar isso, mas não fugir deles. Portanto, aceitá-los como eles são. Claro que não é fácil, isso são coisas tipo assim, uma espécie de armadilhas, mas quanto mais nós praticamos isso, mais fácil se torna. Então, mais criativo e observador, eu me torno. Em outras palavras, é quando eu venho para o estado primário, onde eu consigo ter a minha capacidade criativa e estar aberto para ver um mapa maior, um quadro maior e ter essa interação com as pessoas e ter a capacidade de aceitar os outros. E tudo isso tem a ver com capacidades criativas. em um nível pessoal mais profundo. Então, as crenças mais profundas que nós temos é a identidade. E nós fomos educados e crescemos com relação a identificar essencialmente com a forma física. e isso é a coisa que é um bocadinho mais difícil de sobrepor, porque ainda você continua preso, por assim dizer, a nível daquilo que o mundo oferece. Então, esse nível de consciência que vai tipo inequilibrada, eu sou consciência. Mas é aquilo que eu sou, essa consciência. A consciência é aquilo que eu sou. E a consciência é como nosso espaço interior. Esse espaço exterior é tudo. E todas essas coisas que ocupam esse espaço. mas o espaço ainda está lá, mesmo que as coisas ocupem esse espaço. Então, essa consciência de um espaço interior é autoconsciência, mas é difícil estar consciente desse espaço, porque eu não posso ver o olho. O olho não pode ver o olho. Então, quando você é consciente de si, você não é consciente de si, se isso faz sentido. isso dava para um outro seminário. Portanto, ver o que verdadeiramente é a consciência. E por que é tão difícil? Talvez não seja tão difícil, mas esse desafio de ser consciente de si mesmo, ou seja, ser autoconsciente. Então, nós chegamos a esse ponto que eu sou responsável pela minha criação. Sou eu e não eles. Então, tudo isso que nós primeiro temos que começar a superar e fazer esse trabalho interior, que é perceber as coisas, decidir. Então, nós somos os principais criadores dessas coisas, tem a ver sim com a educação, nessas simulações, mas tem a ver com a minha consciência, a percepção das pessoas e dos pensamentos, então, ver que eu sou o criador, a minha criação. Então, nessas crenças, é que eu tenho isso na minha consciência, portanto, estou a receber dos outros e toda a informação que eu estou a receber, estou a pegar essa informação e estou a criar a minha versão da minha vida. É como no relacionamento, eu não estou relacionado com você, mas eu estou relacionado com a minha versão do meu comportamento, em verdade. E é claro que quando você entende verdadeiramente isso, você não começa a projetar as coisas na outra pessoa, mas você começa a tomar as responsabilidades pela criação da sua própria versão ou das crenças ou das situações deles, ou você está a criá-las na sua consciência. E é por isso que nós temos essa origem do eu. Você é responsável por isso, dessa criação. Se é que isso faz algum sentido. Então, é o quê? É diluir essa qualidade, diminuir a qualidade dos seus pensamentos, das perceções. O que é que isso faz? Essas crenças vão fazer que você assimile. Em outras palavras, você traz isso à frente da sua consciência e você a cria. Ou seja, você a recria. Então, elas passam a ser suas. de alguém. Você não pode dizer que outra pessoa é. Porque é meu. Eu apenas acredito naquilo que eles estão a dizer e eu não faço perguntas. Isso é verdade. Isso foi o que eu vi. É absolutamente verdade. É verdade para mim ou é muito mais fácil dizer que sim e acreditar? E é só acreditar naquilo que o outro diz. Então, é por isso que a criatividade é como se fosse um filme adormecido da consciência. Porque não é fácil só acreditar em Yogo. É mais fácil do que dizer que isso é verdade para mim. Porque se você verdadeiramente fizer isso, meu trabalho verdadeiro irá começar. então, as emoções que vocês sentem elas são criadas. Ninguém pode fazer com que sinta as emoções que você sente. Você é que sabe fazer isso. Sempre. De si para si mesmo. Então, todas as memórias que você retém. Então, todas as memórias que há de 10 anos atrás ou 20 anos atrás e etc. Então, nós continuamos a recriá-las na nossa consciência. Nós caímos outra vez naquelas práticas antigas. Ah, naqueles momentos bons e coisas sem gênero. E aqueles meus sentimentos eram bons quando tinha 10 anos atrás na praia. Mas então, nós estamos sempre a recriar o ontem. Ele não estava presente hoje. Então, quando você cria qualquer memória é sempre diferente. Cada vez você está recriá-la. É ligeiramente diferente. Então, você fica ocupado em pensar o ontem e está a perder o momento do agora. Então, essa forma da qualidade da minha criatividade não vai conseguir perceber qualquer coisa que está a fazer. Tantas coisas que eu tenho de fazer que eu posso ficar cansado que é para verdadeiramente ter essa clareza de mim daquilo que eu sou ou não. E claro que é esse momento que nós temos que fazer isso. Então, as crenças comuns. Você tem um trabalho, você trabalha por uma posição ou por uma promoção para ajudar os outros. ao invés de ajudar as pessoas. Portanto, você está à procura mais uma posição na escada. Então, você acredita que o... que a crença, por assim dizer, é construída a nível daquilo que você é, a nível da posição que é construída através da sociedade. Então, é o sucesso é o quê? É um investimento no eu ou é no ajudar os outros? Então, essa crença é uma coisa muito... a nível de argumentação, portanto, você pode falar sobre nacionalidade ou sobre uma equipa de desporto e você depois tem essa descrença sobre a sua identidade. Alguém pode dizer que eu detesto os britânicos. e se eu reagir nisso, eu ia dizer mas eu sou britânico, então eu estou levando isso pessoalmente. Isso é que eu sou ou apenas uma crença? E a coisa que não faz assim tanto sentido. Então, você pode ver que sempre que você reage com emoções em direção a alguém, significa que você está na sua consciência é uma crença errada daquilo que você tem de si mesmo. se é algo que você fica mais confortável. Então, isso tem a ver com a crença de esse conforto de ganhar mais dinheiro do que essa crença de que eu tenho esse horário, então, sou confortável, ok, posso ganhar dinheiro para ter coisas, isso vai fazer com o que eu sinto confortável. Então, essas crenças são interessantes, vamos dizer assim. Então, quando precisa de aprovação de alguém, isso acontece muito mais hoje, porque nós temos que acreditar nas autoridades, então, olhar para ter aprovação da autoridade, eu posso dizer, ok, sou bem comigo, mas a crença é um apego à dependência e depois você pode até argumentar com relação a isso, porque são coisas naturais ser apegado, dependendo de alguém, então, você luta, você resiste, isso são coisas que são necessárias, alguma coisa está acontecendo na minha consciência que eu tenho que mudar, então, a propósito, essa é uma boa definição de estresse, o estresse é uma emoção e é um mensageiro que vem para dizer algo que eu preciso de mudar, e esse algo normalmente é a nível subconsciente, então, eu tenho que desafiar a crença que está a elevar isso, então, para você tentar encontrar essa verdade que o liberta, então, você precisa de informações, mas, no final, a verdade é o que? Essa consciência é o lugar para onde eventualmente nós vamos mesmo em direção aos outros, portanto, as crenças sobre os sentimentos e as emoções algumas pessoas vão dizer que isso é tudo natural, mas outras pessoas eles acreditam que são as emoções naturais, portanto, é uma coisa humana evitar isso, é uma natureza humana, então, como é que eu vou mudar? Isso é uma natureza humana, é natural, então, por que eu vou mudar? Portanto, eu tenho que desafiar essa crença, se eu quiser libertar a mim mesmo do sofrimento ou da tristeza, da dor, que está na minha consciência ou para mim, talvez não para vocês, mas essas emoções não são naturais, ou são desnaturais, é um aspecto que não é natural na nossa vida, mas as pessoas são diferentes, você pode encontrar muitos argumentos nos mídias de hoje, nós temos muito mais informações do material daquela que nós criamos, mesmo no nosso sistema de crença errada. Então, muito próximo do final, como se tornar mais criativo, então, primeiro de tudo, eu tenho que questionar quem sou eu, o que sou eu, então, essa é a pergunta, não daquilo que eu não sou, mas aquilo que eu penso que fui ensinado, mudar a mim mesmo no passado, aquilo que eu acredito, é a mesma identidade de um grupo de pessoa, então, vou verdadeirar mais isso dentro de mim e vou trabalhar, então, quem sou eu, quem sou eu na verdade? Isso vai permitir esse tipo de discernimento. Essa é uma área que todos continuam a trabalhar e que tem a ver entre a crença e a verdade. E assim que você escuta algo, você sabe que isso não é verdade. E se você reagir a isso, seja por causa dos olhos, mas se você reage a isso, então vai dizer, sabe o que é verdade? Então, são esses pequenos passos que nós temos que tomar para realizar que ter atenção à manipulação ou eles também estão a ter uma inocência com relação à verdade. Se eu tiver uma verdadeira realização daquilo que é verdade, e eles têm essa compaixão, ver por si mesmo. e aquilo que você está comprometido com as pessoas, então quais são as suas intenções? Dar ou receber algo? Então, a maior parte dos relacionamentos, normalmente, uma pessoa pensa, o que é que eu vou receber dessa pessoa? O que é que eu tenho que dar para essa pessoa? Mas qual é a verdadeira intenção? É que eles deem aquilo que eu queira, ou que os relacionamentos aconteçam para eu ter uma oportunidade de dar aquilo que eu tenho? Então, as verdades espirituais, se você quer alguma coisa, dê. Se você quer respeito, dê respeito. E muitos podem estar familiarizados com essa ideia e tudo aquilo que vocês querem. Se vocês devolvem, vocês vão receber. E talvez, eventualmente, vocês podem receber isso a nível exterior, mas aquilo que você quer, você vai receber primariamente de, tipo, dar esse mergulho profundo daquilo que você é. Portanto, dar respeito significa que você sente pleno respeito por si mesmo. Então, é necessário fazer essas perguntas do que eu tenho medo e por quê. Isso é como se fosse um pouco de uma ilusão. então é porque você está a se identificar ou com aquilo que você não se identifica. Por exemplo, ter medo de perder, porque eu acredito que sou um perdedor. Então, isso também é necessário olharmos para isso. E então, para estar, tipo, com esse compromisso com as pessoas o mundo inteiro. O que é que eu faço? Como é que eu começo para fazer uma contribuição para essas situações? Então, é como se estivesse nesse compromisso, estar disponível para os outros. O que é que você tem que dar? Essas são apenas cinco áreas aleatórias que estão conectadas com essa habilidade de ser criativo. Todas essas áreas são... você sente interiormente essa liberdade. E essa liberdade faz com que você faça as coisas de forma natural. O que quer que os outros estejam a fazer. Então, definitivamente, finalmente, as coisas que nós temos que fazer são meditação, contemplação, a meditação ajuda a criar, ter mais, ser criativo. E é como se fazer libertar-se de todas as ideias que você foi ensinado ao longo do caminho, portanto, deseducar. Talvez, além dos relacionamentos, você pode ser muito sábio, isso é verdade, mas então você tem que contemplar e ver se algo que eu fiz então há esse nível que é verdade para mim, isso é verdade para mim. Então, a aplicação vai trazer essa realização. A aplicação que já nem vale a pena ser mais a colocar. Então, tem a ver com a contribuição. Em essência, nós levamos a mesma verdade, todos nós, todos os seres humanos. Mesmo no núcleo do ser, digamos, é uma verdadeira confusão, não verdadeira, mas como uma escritora, mas esse verdadeiro estado de ser, nessa natureza original de ser. Mas são muito poucos todos os seres humanos. Então, todos têm uma tensão semelhante, porque se você tem, ótimo, ajuda um ao outro a crescer, desenvolver, alargar, ver claramente, etc. Então, isso é um processo que você se torna mais criativo consigo mesmo. Então, muito obrigado por estar sintonizado. Obrigado pela conexão. isso é só um momento que vamos passar agora para as perguntas, que se queriam muitas perguntas, mas hoje agora consigo. O que eu posso dizer? Muito obrigado, Michael. Eu gostei muito dos seus PowerPoints, tem muita coisa muito interessante que você esteve a abordar. Eu queria mais clarificar-se um tema, que era então, estamos a ver numa estudar numa escola que está falando de uma escola de medicina. e o subconsciência. Você falou que tem muito a ver com a consciência e sobre consciência ou inconsciência. Então, aqui no bate-papo perguntaram sobre qual é a sua perspectiva sobre isso. isso é uma coisa que é para todos ter essa experiência. São as duas. Eu não posso dizer que se sente ao ouvinte, são relacionamentos diferentes, momentos diferentes. posso estar sozinho e gritar por exemplo na janela, posso sentar e pensar sobre algo e depois deixo e vejo aquilo que acontece. Mas normalmente quando nós temos tempo, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Então, você espera. E muitas vezes as pessoas adormecem com os problemas. E elas deixam que até que os problemas cheguem até o fim nas suas mentes. Eu penso que essa experiência, eles pensam sempre com essa dúvida. Então, estão a dar tempo, portanto, essa paciência num certo sentido. Mas se eu tiver pressa, hábitos na minha... Ou seja, hábitos rápidos na minha vida, isso vai ser mais difícil de largar. Então, ao longo dos anos, eu fui praticando cada vez mais essa paciência, que essas coisas vão chegar quando eu estiver preparado no momento certo. Portanto, não terei ideia daquilo que eu vou... vai vir ter comigo se eu chegar apenas na janela. Portanto, eu não posso ser mais... percepção. Eu acho que você explicou muito sobre emoções e sentimentos, mas eu não sei... Alguém está perguntando qual é a diferença entre... O que você acredita que é o verdadeiro? Você tem emoções, mas você as sente. As suas emoções podem ser sentimentos, mas aquilo que as pessoas são são os sentimentos dos outros. Então, sim, toda essa raiva, esse medo, mistura isso tudo e diz que tudo isso são... muitas coisas na mente, portanto, tudo isso é misturado, que é positivo ou não. Mas para mim, nesse ponto e na minha jornada agora, os sentimentos que me fazem sentir que é sempre o ser o ser não natural. Então, eu sinto essas coisas quando dou essas coisas. E aquilo que eu sou partidário, eu vou sentir paciente. Ou seja, eu vou ser paciente quando você estiver nessas coisas. Portanto, a linguagem também não serve para escrever isso. Portanto, estar em amor ou ser em amor. Porque quando você está em amor, quando você ama alguém, você está a ser esse amor e não está só assim. Então, o amor não é apenas uma emoção. Porque quando você está nesse sentimento de emoção, há uma perturbação na sua consciência. Então, o seu amor não é perturbado. Então, quanto mais você pensa, vem esses sentimentos. E isso também tem a ver com esse distúrbio. Então, quando você está nesse amor, ser amor, e você é esse amor nesse momento, você está nessa vibração, mas isso não é apenas uma coisa emocional. Quando você está nos seus sentimentos originais, você não pode ser emotivo. tanto há coisas que acontecem, você vai dizer, não, mas isso não é emoção, mas apesar das coisas estarem todas juntas, e você vai dizer, mas isso é uma coisa natural. Porque se a felicidade está lá, então isso tem mais que é para a universidade ficar mais triste, por assim dizer. Então, eles veem que não tem nada para mudar. então, eles estão a beliscar a almofada. Eu sou como se fosse essa almofada. Eu como estou assim, eu detesto esse preço de legumes para comprar, por assim dizer, mas há um distúrbio que se causa, que chama-se raiva, que está na sua consciência, e isso vai vibrando numa situação distorcida, e é isso que acontece. não tem a ver com mal ou bom. Então, se a coisa é mal, por exemplo, eu não devia ficar com raiva de estar suprimida. Em vez de resistir, dizer, ah, porque eu estou com medo, então isso é horrível. Portanto, não tem a ver com bom ou mal. Estamos a falar das coisas que não são naturais nesse momento. Então, eu sinto e digo a dizer, mas o que é que eu estou a fazer para mim mesmo que estou a distorcer essa verdade de mim mesmo. Por que eu faço isso? Consciente ou não? Onde é que eu vou tipo estar nesse momento? Então, é apreciar, ligar esses pontos. As palavras que eu estou a usar também podem ser as melhores para explicar aquilo que eu preciso explicar para vocês. E você tem que encontrar a vossa própria forma de entendimento para vocês. Você colocou, então, que é algo que perturba a minha emoção. E o ser amoroso, por exemplo, não vai perturbar a minha consciência. então criar aquilo que os outros veem e que o mundo não possa pensar. Ou seja, brincando com as palavras, é pensar que se você olhar para isso, não é possível ter o mesmo pensamento exatamente para as mesmas pessoas. cada um é único. Cada vibração, cada consciência é única, é diferente. Pode ser algo muito pouco, e as pessoas estão muito próximas, mas há uma ligeira diferença. É quase misturar essas cores. E da outra forma, as pessoas estão tipo a aplicar uns aos outros, portanto, são tão diferentes, eu não entendo isso. Então, não importa, isso é impossível. pensar exatamente o mesmo pensamento que eu possa ter. Então, alguém está a perguntar quem? Como são essas minhas emoções? E a segunda, como tomar conta do meu sistema de crenças? sem ver com as meditações e as minhas crenças? Há muitas formas de responder isso, essas duas perguntas. Mas quanto mais ou a mais efetiva é entender a si mesmo. Entender a si mesmo. Então, o que é que vocês precisam dessa novidade? É a sua consciência? o que é? Quando você está com a consciência, isso vai logo gerar uma emoção. De onde é que vem essa emoção? Então, isso significa você tem que olhar para dentro de si por um momento entender a si mesmo, entender o processo como você descroveu para si mesmo e então você começa a ver de onde vem o seu sofrimento, as suas infelicidades, os distúrbios, essas emoções perturbadoras que surgem. Então, quando você olha para dentro de si, nessa contemplação, se eu for, porque isso vê que você está a ver por si mesmo. Você começa a reconhecer as crenças que você tem e você está a ser ensinado. Então, é capaz de ver essas coisas. Você começa a ver essas coisas e você quer ficar um momento com isso. mas é a mesma coisa que ouvir alguém desafiá-los de tal maneira que eles expressam a sua verdade profunda. E eu posso perguntar, então, mas por que isso está assim, dessa maneira? Então, de uma certa maneira, você está a enfrentar o seu próprio sistema de crença e ele vai colapsar. É como aquelas casas de baralho. E é claro, nós não estamos a falar de dinheiro. E aqui ninguém vai tirar esse curso de como é que formalmente funciona o dinheiro, mas a razão é que então, há coisas que, por exemplo, podem chatear muitas pessoas. O dinheiro funciona que está desenvolvida para manter as pessoas com poder, para mantê-los. Então, quando nós crescemos através dessa ignorância, nós eventualmente ficamos com um sistema de crença que não é verdadeiro. é como se uma pessoa tivesse dinheiro no banco e não fizesse nada. Então, de uma certa maneira, eu estou a viver essas crenças que estão no meu subconsciente. isso provavelmente tem a ver com entendimento de ser tipo um bocado previçoso a querer saber como é que as coisas funcionavam no passado. Então, eu não olho para elas, mas quando eu resolvo olhar em profundidade de onde é que isso vem, eu começo a pensar que isso não está certo, isso não é verdade. Então, eu mudo a minha crença. Então, eu vou mudando tudo aquilo que eu acredito. Então, isso tudo vai caindo. É como se fosse um longo percurso para dizer que você pode mudar aquilo que você quer transformar, fazer esse trabalho interior e trabalhar nisso na forma das coisas que você acredita. então temos que encontrar tempo para nós mesmos e para o trabalhar. Aqui é uma pergunta muito interessante, isso tem a ver também com aqui com a medicina, os doutores. Então, a forma como se memoriza as coisas a nível de curar, mas ao mesmo tempo, você criou ovo, por exemplo, o médico, por exemplo, limpa o tente e tem que manter um estado de balanço intelectual. Isso é uma coisa intelectual, não. É uma boa pergunta, mas entretanto, pergunta, tem uma resposta que é muito simples, você já está preparado para isso, para ser racional ou intuitivo, você vai criando esses níveis, então, quando você tende ir racional a um momento, você tem que executar alguma coisa de acordo com esse espectro das coisas que foram ditas para você fazer, mas no meio disso, pode ser no almoço ou no jantar, você começa a pensar o que eu fiz hoje. Eu não devia ter feito isso, ou ao vez, podia ter feito outra coisa de forma diferente. Então, você não pode fazer isso, você não pode refletir. Então, todos estão a refletir num nível mais profundo, mas em um certo estado na vida, a todos os momentos, e cada vez que essas perguntas aumentam, elas vão se tornar como um valor, que dá para si tempo e espaço para você refletir. E mesmo que você faça algo racional, é aquilo que você foi treinado, e é o que as pessoas fazem. Então, essa primeira pergunta, e a outra é você foi educado de tal forma, por exemplo, como um cientista, você tem que ser científico, ou seja, pensar racional. Esse é o único pensamento que você pode ver. E se você tem consciência disso, então você vai olhar para o mundo e dizer assim, as pessoas passam anos para fazer isso, e outros vão ficar ali a contemplar e vão dizer, mas por que eles sentem isso? Talvez eu devesse experienciar isso, talvez podia ser mais sábio daquilo que eu sou. mas só por causa disso. Então, você começa a dizer, espere um minuto, qual é? Vê nesse espectro naquilo que eu sou racional, mas sou engenheiro, mas na verdade eu não sou um engenheiro, isso é uma expressão daquilo que eu faço, eu sou um ser humano, eu tenho uma consciência humana, eu tenho uma profunda consciência, e talvez eu tenha que explorar isso e não desistir do trabalho, mas eu tenho que se calhar começar a meditar e conhecer pessoas que também façam isso. Então, abrir essa parte do eu, percebe aquilo que eu estou a dizer, é como uma coisa pessoal, muito pessoal. Então, é identificar nós mesmos com a consciência errada, mas com a consciência da alma. Então, a consciência da alma é como se fosse só um roto de um tipo de consciência. Então, não vamos entrar mais em detalhes. Agora nós temos o Dr. Shock Meta, que vai fazer os agradecimentos, depois vamos fazer uma rápida meditação consigo, pode ser? sim. Agora eu consigo, Dr. Eu gosto muito da criatividade do Michael, então é muito simples de entender a profundidade desse conhecimento. Então, hoje em dia é um bocado mais difícil, mas eu gosto muito de escutá-lo. Eu costumava escutá-lo de manhã, que era mais fácil para mim. Então, temos que entender, por exemplo, entender a base, por exemplo, é como o Manu estava fazendo muitas perguntas a se fazer, mas o Mike parece que aprecia isso. eu também não gostava de criar outros tipos de pensamentos. A última vez que o escutei, foi uma reunião com o Niverbite, muitos anos atrás. Eu gostei dos seus livros, mas para mim são difíceis de entender para mim. você é uma pessoa muito inteligente e para mim, de tudo que é importante, eu acho que é melhor ser um ser humano e operado. E aquilo que eu acho é que você é uma pessoa muito inteligente e acho que é melhor estar assim do que estar, por exemplo, a fazer cirurgias. Então, eu gostei muito dessa sua palestra e isso conseguiu ir, tipo, a profundez da minha consciência ou do meu subconsciente. Eu gostei muito disso, daquilo que você disse. Eu já escuto a Cia há cerca de 20 anos. Você era um jovem muito poderoso e agora já tem essa barba que dá essa maturidade. e no futuro espero encontrá-lo assim outra vez para fazer assim essas partilhas extensas e simples. Ainda conversamos muito, sim, dessa maneira. Isso é interessante mesmo, sim. E o progresso vai acontecendo. Eu acho que você entende muito mais aquilo que você mostra mais ou menos isso que é trazido. Ok, muito obrigado. Obrigado e antes de irmos para a meditação e mandou fazer os anúncios e tirar a fotografia. Obrigado. Foi, como o Dr. Meta disse, muito poderosa, fez rever muitos pontos, mas foi muito poderosa. Então, antes de irmos para a meditação, para os anúncios, Então, como sempre fazemos, vamos fazer essas experiências nesse workshop de valores maravilha. então, a primeira hora vai ser através dessa próxima vai ser através primeiro da palestra com meditação e a segunda hora vai ser de experiências com a irmã Jade do Canadá. isso vão ser às duas e meia da tarde, dia 19 de novembro deste ano, às onze e meia da manhã do Brasil. depois do próximo episódio, do Valores para a vida, vai ser o episódio 53 sobre o respeito com a Didi Suda na Rússia, diretora-geral da Brama Kumaris em Moscou. vai ser do dia 26 de novembro, às três da tarde de Portugal, às meio-dia do Brasil. minhas informações nos sites vihasa.in vancouver.bramakumaris.ca e nos canais do YouTube que é o Vihasa Índia ou Brahma Kumaris Vancouver onde também tem as versões em português. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, irmão Mike. Tirar a fotografia, a sessão de fotografia e a seguir vamos à meditação. Então, podemos tirar uma fotografia consigo hoje? Como é que você tem a fotografia no Zoom? As pessoas abrem a visão de galeria. Então, aqueles que quiserem abram o vídeo. de galeria. Aqui vai. Muito obrigado. Nem percebi que você tirou já. Então, vamos tirar mais uma. Está bem agora? Ótimo. e se colocar em vista de galeria você pode ver mais pessoas. Então, belas fotos. Todas. Então, vamos agora fazer a meditação. Vamos colocar a música. Muito obrigado. Ok. Ok. Então, vamos terminar com os momentos com uma boa imagem. Essa é uma imagem muito boa. Obrigado. Se não quiserem olhar para a imagem, Então, podem poesar os olhos onde quiser dentro de vocês. Isso é uma meditação simples dedicada ao Dr. Ashok Mertan. Então, comecem por relaxar o corpo. com a mão. Não se preocupe. Be consciência de não ter nenhum cansaço, nem resistência. Be consciência da sua respiração. não force nada, apenas observe. E completamente relaxado. Então, traga esse espaço no seu mundo. e apenas criei um único pensamento. Eu sou um ser de paz. e é muito ruim. apenas esse único pensamento está na sua mente. E é muito ruim. E esse pensamento vai se dissolvendo na paisagem. E repare aquilo que ele faz. assim como os meus sentimentos. E essa serenidade, essa calma. E com esse sentimento, eu deixo ele ir. E a mente toma um silêncio. Essa tranquilidade. Onde está o coração e que a gente está no seu sentimento. Silencio 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 Conforme você escuta pelos seus ouvidos Você escuta com a sua consciência E quando você olha através desses olhos Você escuta com a sua consciência Obrigado Mais uma vez, muito obrigado por essa palestra e meditação brilhante Obrigado Obrigado Cuide-se Um gosto de verão Um conteúdo A CIDADE NO BRASIL